Eu tenho 3 vitórias aqui, consegui uma vitória hoje, e quando aqui bater 200, eliminações usando a Rage, eu vou ter uma festa, eu vou comemorar ao vivo. Então, eu fiquei, né? Mentira, eu só vou comemorar e fazer uma live, tipo, bem, por bastante tempo, jogando com o meu famoso Vitor. Ai, não tô esquecendo como que ele tá um cagado. E aí, até a morte eu tomo, né? Para a vida do vivo, não pode ser. Oh, mas dá estranho, porque, tipo, tá demorando mais que pacas. Você é muito sorduda, ele ganhou, não, gente, ele ganhou em 6 pacotes, ele ganhou 2 coisas lendárias em 6 pacotes. Ele ganhou essas que lendárias aqui, né? E a finalização aqui. E essa finalização, ele conseguiu esses 2 itens lendários. Mas ainda tem mais itens lendários do que ele. Né? Olha, 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 olha. Parabora, peraí, vou colocar minha Rave aqui. E tá, por causa que eu fui mostrar pra pessoas que estavam assistindo a live corpus que Nossa, ainda estou tão, mas tão feliz, que daqui a pouco eu vou bater 200kg. Não, a minha internet mesmo estava falando que não foi, por causa da minha internet. É por causa que tipo, as vezes eu consegui entrar, só que do lado eu saia por causa da minha internet, ontem, minha internet estava ruim, não sei porquê, mas estava ruim ontem. Nossa, mas o dia está tudo cruzado, olha isso. Isso é seu campeão, isso é seu campeão. Nossa, porra, tem pessoas aqui que já ganham mais de 50 partidas. A pessoa errada é uma pessoa que vai vir a gente. Imagina, a primeira dupla que a gente cai são os champions. Imagina, não é ter chance. Eu não coloquei esquadrão, pelo amor de Deus. E não tem esquadrão nesse jogo, é só tribo dupla. Porra, eu acho que tem cara aqui embaixo. Tem cara que caiu aqui embaixo. Tem, tem certeza. Tem cara que caiu aqui embaixo. Tem cara que caiu aqui embaixo. Tem cara que caiu aqui embaixo. É. Eu vou ver ficando aqui embaixo. Não tem ninguém aqui embaixo. Nao. Eu não consigo ver, eu não consigo ver. Eu estou tentando armer de quando é isso. Ué, é o... Não da pra ver. É o no discurso. É, é o no discurso. Tá descendo, a nave tá descendo. Vai ser a hora de a gente descer. Porque a nave tá descendo, entendeu? Vai aqui, a gente vai descer Vamos, vai pra ser, vai pra ser Ai, caraças Ótimo, agora não tô conseguindo escalar essa merda Nossa, só eu não consegui escalar É, eu consegui escalar primeiro aqui Fazer o que, né? Se ele não te ajudasse, ele ia, nessa partida, a gente ia ganhar a partida Ah, essa é aquela que eu gosto, essa eu sozinho Sabe o que é engraçado? Não tô mais usando a R99 Alguma das minhas armas preferidas Eu tô trocando pela... Peraí Tô trocando pela Ravolce Ravolce É a Ravolce É a Ravolce Ganhando em herança E tem herança Como você deve ser? Ah, mas eu tenho aqui na partida Agora ele tá me detendo muito triste No Fortnite Fortnite? Com um amigo seu? ganhar uma partida eu vou dar skin pra ele e pra você aí eu ganho sem você aí ele dá skin tá viciado muito forte em porra matar dois é difícil pra mim não eu achei a pex mais fácil de se acostumar sabe porquê não sabe que é engraçado o merdinha posso falar posso falar é tipo sabe porque eu acho a pex bem mais fácil de se acostumar a jogar sabe porquê sabe porquê o caso aqui no forte tem que construir que nem um doido já na pex não dá que eu não pior coisa é tentar fazer x um cara que tá jogando pc só conectado no xbox eu falei xbox não tá perdona tu disse xbox é quer dizer pra igual a porra eu falei sem palavras na parte é bom é o inimigo é o cara do inimigo então mas para lá agora a gente vai agora ali próximo a gente vai a gente vai ter tentado ai ó tá com o escudo roxo tá bom ele tá com o escudo roxo tá ali ó tá ali ó tá ali tá atrás daquela móvel vai 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 com tudo vai com tudo tô indo atrás de você aqui e aí aqui 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 guia não é você tava finalizando o cara que eu matei não né Você não me engana Pode enganar meus inscritos Mas eu não Tava assim que eu vivo O tiro sem nem dano Ele tá perto de você Enemigo O que é? Eu sabia que eu já joguei Na temporada 3 com essa conta Eu ia tentar Tentar um jogo de um vencedor Aham Nossa Dita Essa partida você já vai Oh Passa o líder pra mim Ué A gente vai passar o líder Eu sei passar o líder Eu não quero explicar Que eu tô com você Putete Eu não sou uma parriga Eu já falei que você palavrou no meu canal Parou 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 Para de falar isso Eu quero que eu não sei se eu não saber e da multa que eu ia pagar esse você Vai ser você Vai ser você Não porque acho que foi você que aprontou Vai ser mesmo Vai ser mesmo Vai ser mesmo Não muito obrigado Não vai ser não Vai ser você Ai mas ontem não tava ao vivo Então eu não posso te falar nada E ontem não tava relável Então eu posso fazer mesmo Aí eu faço Olha Você percebeu que nesse personagem que tem espinho no meio da barriga Olha Engraçado O personagem que eu tô usando tem espinho na barriga Eu não tenho fogo no cor Eu tenho fogo na piroca A eternadice Meu Deus do céu Chega Não não Olha Não tem espinho na barriga Olha Nossa imagina Nossa Com esses dois Eles devem ser mal top Eles devem ser mal pro Aí concluir Então você morre E eu me mato um Minha mãe se não é engraçada Nossa Olha o cara que a gente tá jogando Ele é pro gamer Nossa Que piada Rua da merda Parece que ele disse que é Ai vai cair pra mim pro pariu Eu vou bater em vocês Vai cair lá pra miséria Eu quero ver o pau comendo Eu nunca vi o pau comendo Eu nunca vi o pau comendo Como que ele faz O pau que é mão Pega uma colher E começa a comer Como que é Como que o pau vai comer Como que o pau vai comer Como que o pau come O que? Uma diga Que merda Eu tenho um medo Eu tenho medo Mal top Não tô cara Pera aí Deve ter um medo Emigo aqui Na nossa nave Ai quem fala Emigo Tem aqui Comigo Ele tem qui Que esse Falou Ali que tô Quem é paz do Victor? Vem aqui O moleque tem moral da merda Olha a merda Eu juro, se você morrer eu ficava tão puto com você Sai daí Vai logo pra me salvar Não tá não, você tava no meio da briga Ainda você tá na toa aí da briga Eu ainda quero saber como você vai conseguir matar alguém E no próprio jogo Né? Eu aqui tô escudo de um dos caras Aqui é esse balão é tudo meu, os balões são meus Parece que sou eu que tô sem item Não vai pegar o... Eu também tô precisando de arma Vai pra lá Puta Você pegou as armas, né? Não Eu ainda tô da minha pistola Ai, muito obrigado Bora Bora nos vingar Vem aqui Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui, volta junto aqui Vem merda Vem merda Ô, seu merda Quando eu essa arma aqui não usa Isso aí tem É, parça É só esse minigê Ó, todo mundo Danis, vem logo Se a gente morrer vai ser tudo sua culpa Ah, pelo amor Por que você não veio? A sério Eu não acredito Eu acho que é melhor só a gente jogar dupla mesmo, né? Ei, ei Já falei Sem palavras mais na minha live Você não vai abrir seu pacote? Você não vai abrir seu pacote? Você não ganhou o pacote? Não esquece de mandar o que que veio do pacote Eu não sei qual o pacote foi Eu não ganhou Onde do bone Manda lá print do que que você ganhou Manda print agora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Qual o banner é? Qual é o banner do robô? É o banner do robô O banner do robô O robô O personagem da temporada 4? Quatro? Quatro Quatro Esse? Mas é esse daqui ou esse? Mas é esse daqui ou esse? Qual dos dois é? É esse? Ou é esse? Tem dois robôs O pet fighter? Ou é? O pet fighter? Deixa eu ver Deixa eu ver, é esse daqui mesmo ó, eu acho que é desse mesmo, tá aparecendo o firefighter aqui, é eu acho que é esse, você é muito cagado nessa merda, que sapo, eu não gosto mais de você só porque você é sortudo, mentira, eu tô zoando, eu gosto ainda de você, se alguém falar assim pra você, eu não gosto mais de você por causa de ser muito sortudo, sabe o que significa? Sabe o que significa se uma pessoa fala, eu não sou mais seu amigo por causa de ser muito sortudo, sabe o que significa? Isso significa que ele tá com inveja, mas não tem inveja de você por causa que tipo, eu tenho muito item lindário, eu tenho um item lindário, eu tenho um item lindário, é, imagina, mas no longo do tempo a gente vai ficando mais e mais pró, não é? A gente só tem que assistir um monte de vídeo de pró jogando, copiar todas as jogadas deles e pronto, tá aí, a gente já ganhou um monte, eu juro, se o meu amigo se lembra do Christian? Exato, se ele tiver aqui, eu acho que o squad da Vitória já tá montado, não, mas eu e o Christian, um runha e dois pró, eu acho que já é muito bom, o que importa é que tem mais pró do que ruim, mas o bom de ter dois pró aí e ganhar a partida, que tá meia em conta pra você, eu vou com o Rafe, você voou o que? Como que você falou? É o Rafe, Rafe, tá pronto, eu acho que é, peraí, eu acho que é uma skin branca, tá muito branca, tá muito branca, é porque eu achei tão pequeno, porque não é mais barato, é porque mas barato, que, é que um Therefore... Raridade S, metal, que é a 144$? Qual a raridade é esse metal? Vinha? Nossa, Paty, fica escrito as cores Aqui Azulipida Lípida Azulipida Líquida Deve ser Engraçado que no meu plano Quando eu entro na partida Tá escrito toque e toque Tu não consegue falar Tu não consegue falar Líquida Líquido, imagina Azulipida O Yamaha Oh esse personagem blindário que você tá agora, você acha feio? Não, não é muito. Você tem certeza? Sim, eu acho muito feio. Você não gosta por causa que é feio? Tipo, você não gosta do personagem? É que tipo, quando você jogar no médico, porque a gente não tem nada mais. Claro que tem, você pode salvar. Sabe o que você pode fazer? Sabe o que você pode fazer com médicos? Você pode salvar seus amigos de qualquer situação. É porque, gente, eu não gosto muito da classe média, porque quando sou de divisão, ou muita coisa, ou porque eu não tenho escudo, velho. Tipo, aquele escudo lá daquela mãe, eu não tenho medo. Então é isso que é bom dele, você consegue defender quando se cura. E além de curar mais rápido, você deveria estar agradecendo por eu ter deixado você, você deveria agradecer. É porque eu fui um inimigo que está demais. Eu não sei. O que é que ele tem de novo? O que ele tem de novo? O que ele tem de novo? Lá em cima. Ele tá sem arma boa, pode subir. Falei. 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 Vem aqui dentro, vem aqui. Não pode! Eles podem atirar! Gente, o que eu estou falando? Tá, pelo menos você matou alguém, né? É os champions. Ainda não acreditei, eu só descobri que eram champions por causa que um deles estava com o personagem cabeça de abóbora. Não, não.